Diz que pensa tanto em mim Diz aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, e não foi por acaso Tantos olhares me olhando e eu não duvido, não, e não foi por acaso